Salve! A diferença entre cultura racional e religião. A religião, como a gente entende a palavra religião, ela é um livro, a grande maioria das vezes um livro, por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, o Torá ou qualquer outro livro que te dá instruções, doutrinas, dogmas a serem seguidos para que, vivendo daquela forma, você, quando morrer, encontrará o reino dos céus. Isso é o que uma religião faz. Por isso o Espiritismo, por exemplo, não é para ser considerado uma religião, porque no Espiritismo não existem essas regras que você deve seguir para que um dia vá para o céu, vá para o reino dos céus. O Espiritismo nada mais é do que uma ciência do mundo não material, ou seja, um estudo, ciência é um estudo, um estudo do mundo não material, que são os seres invisíveis. O Espiritismo dá-se como pessoas que já morreram, não dá como, já, por exemplo, o Espiritismo de matriz africana, já é dos pretos velhos, de outras formas. Só que não é, principalmente o Espiritismo tradicional de Allan Kardec, não é para ser considerado uma religião também, e sim como uma ciência, uma forma de você estudar o mundo não material, os seres que são de energia e não de matéria. A cultura racional não é uma religião nesse sentido, porque você não tem que viver de uma forma aqui, e quando morrer encontrará o reino dos céus. É uma forma parecida, por quê? Você se liga, você faz a religião, a religação, só que agora, neste exato momento, nesta vida. Então, nesse sentido, poderia se considerar a verdadeira religião, a verdadeira, aquela que realmente te religa ao seu estado natural. Mas ela não é uma religião conforme vocês conhecem, que é aquela coisa que você vai ter uma cartilha, os dez mandamentos, para serem seguidos, e se cumprir esses dez mandamentos, não pecar, não matar, não roubar, não fazer tudo aquilo, você ganhará a vida eterna. Já a cultura racional fala, se ligue à vida eterna, se ligue agora, nesse momento, lendo o livro Universo e Desencanto, a vida eterna, que já não haverá morte. É a absolvição da condenação à morte, o livro Universo e Desencanto. Diferente dos outros, que a morte é certa. E, com isso, eu não estou dizendo que esse corpo material morre. Esse corpo material morre. Não tem como ele viver aquele eternamente. Porém, a consciência, você terá consciência de que você não é o corpo material, então a consciência não morre. E, quando o corpo morrer, você verá seu corpo morrer e entenderá perfeitamente que você vai sair dessa prisão, que é o mundo material. Porque você está preso hoje no seu corpo. Você não consegue ir para outro lugar, porque você está... ir para outro lugar sem o seu corpo. Agora, com a cultura racional, você se liga ao mundo racional em vida, por isso é diferente da religião. E, se ligando em vida, você não morre mais. Você fica consciente até mesmo quando o corpo material morre. Essa é a grande diferença entre as religiões e a cultura racional. Então, a cultura racional não é uma religião conforme as pessoas conhecem. Não é uma religião da forma que as pessoas sabem o que é uma religião. Não tem regras, mas também não tem... Não, não tem regras. Porém, não quer dizer que você possa fazer tudo e está tudo certo. Ele explica que fazendo o bem se colhe o bem, fazendo o mal se colhe o mal. Isso está tudo certo. Então, não quer dizer que você não deva fazer qualquer coisa, mas não é obrigatório você seguir os mandamentos. Não existem mandamentos da cultura racional. A única ordem que tem, e é uma ordem, caso você queira se ligar ao seu mundo de origem, você tem que ler. e divulgar. Do contrário, também não precisa ler nem divulgar. Você não quer se ligar ao seu mundo de origem, não precisa ler, não precisa divulgar. Está tudo certo. Ou as religiões, já existem umas regras que se não... E tem um castigo pior. Você vai para o inferno, ou você vai para o céu, você vai para o inferno. A cultura racional mostra que se você não vai para o seu estado natural, você continua a viver, nascer, crescer e morrer aqui. Continua preso ao corpo material. Cada vez um corpo diferente, de classes inferiores também. Então, essa é a diferença. Que a cultura racional não pode ser considerada uma religião, conforme as pessoas conhecem, mas pode ser considerada uma religião, porque ela te religa ao mundo de origem, em vida, e você não morre mais. Então, você tem vida, você volta a ter a sua vida eterna, consciente. Essa é a diferença entre cultura racional e as religiões. Não confundam cultura racional com uma religião, conforme as que vocês conhecem. Tá bom? Salve!